Mais um vídeo aqui no canal da Atleta Flix E gente, tem tudo pra não dar errado Mas vai dar certo, porque Deus tá com a gente As meninas estão embarcando agora Pra Califa A gente tinha casa até ontem, hoje a gente já tá Sem moradinha E a gente tá freaking out, mas tipo assim, vai dar tudo certo Em nome de Jesus É... Eu espero que... Que mano Enfim Vocês vão acompanhar o vlog lá na Califa Os meninas estão embarcando agora Eu vou amanhã Espero que dê tudo certo, em nome de Jesus Eu amo você Eu amo você também Eu não sei o que você pode também Ok, vai Vai Eu não sei, eu não sei o que você pode ver Onde está a 9? Deixa eu pensar Deixa eu ver Gente Ela me deixou uma carta, né? Sei que que é isso Da Vanessa aqui Na casa da Vani Ah, que bonitinho Foi o Mark lá da faculdade Merry Christmas Esse que a Vani ia levar pra mim Gente, esse é o calendário que eu mais amo Olha essa garota que é bem favelada pós-jogo Ó Linda essa number serve É um calendário do time De 2022 Meu Deus, 10 a 0 Cada página tem foto Ainda perdi o Google, meu Deus Gente, quase em todos os lugares tem eu Halloween E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí Viajando, bora pra Califa Tô chegando, as meninas já estão lá Eu tô chegando meio atrasada, né Em comparação a elas Mas, bora lá Começam as aventuras da Califa A gente tem tanta coisa pra contar nessa história da Califórnia Eu sou tão sortuda Que o meu vão Tipo, eu sou a única que não tem um local O meu city é zero Aí elas estão tentando figure out Eu espero que elas vão me trocar Porque eu não me coloco pra outra, porque eu quero chegar agora Gente, o avião é o mais louco que eu já peguei Gente, o avião é o mais louco que eu já peguei Chegamos, Califa Do ladinho de Hollywood Deixa eu contar uma história pra vocês Acabei de chegar aqui Na Califórnia Esperando as meninas virem me buscar no aeroporto Mas vocês não sabem o que aconteceu Dois dias antes da gente vir pra Califa Minha amiga falou que não tinha mais espaço na casa dela Porque uns meninos novos não queriam que a gente fosse pra lá E aí a gente falou Tudo bem, né Mas, tipo, em dois dias, mano É muito complicado, né A gente achar tudo Aí a gente achou uma outra casa pra ficar E aí um dia antes do voo das garotas Tipo assim Elas indo pra Denver A pessoa cancelou de novo E aí, mano Tudo começou a acontecer Aí no final A pessoa abriu, tipo, até o domingo A gente vai ficar nessa casa E depois a gente vai pra uma outra casa Pra ficar de segunda a segunda Então assim Um rolê Tipo, resolve isso Resolve aquilo Agora Agora, eu tô aqui no aeroporto esperando as meninas Que elas vão vir buscar Porque elas foram buscar o carro quase em San Diego E a gente precisa de dois carros E aí a gente tá toda nessa doideira aqui Aí Beleza A gente A gente já vai estar com dois carros daqui a pouco Vai dar tudo certo Só que, meu Quando hoje, quando eu cheguei pra embarcar Eu era a única pessoa que não tinha assento E eu tive que esperar todo mundo entrar Pra descobrir qual ia ser o meu assento Pousei esse voo, mãe filha Tremeu, tremeu, tremei Você pode ver aí no vídeo Uma loucura Mas agora eu tô em paz Aqui tô em solo Né Da Califórnia já Graças a Deus Esperar as meninas chegarem Vai demorar pra Caracas Pra chegar E a gente vai na placa De Hollywood E depois a gente vai no jogo Dos irmãos de uma das meninas E é isso aí Então Eu vou Pegar Tô aqui nesse aeroporto Que eu nunca vi Mais pequeno que não sei o que E E eu tô atrás do McDonald's Né Não sei onde é o McDonald's Mas Tô atrás do McDonald's E as meninas estão quase uma hora e meia daqui Vai demorar pra elas chegarem Mas enfim Segue o jogo Gente, quatro horas esperando Depois de Quatro horas Wait No aeroporto Quatro Quatro Quantas horas a gente dirigiu Também tem que sair Tá? Vai buscar a princesa Que tá esperando as quatro horas Quatro horas É porca tronha Gente, a gente foi na placa agora De Hollywood Estamos indo pro jogo Do irmão Dalê E Depois vamos na Calçada da fama E é isso aí O welcome de Califórnia Gente, tem tanta história Tanta merda que já deu nessa Califórnia Já dá um livro já Não, eu escrevi Meu terceiro Meu nove capítulo É sobre uma pessoa Continuamos Vai lá Vai lá Mentre a minha Tá na minha Uma mais Uma Olha, eu tô gravando Depois você me grava Gente É possível realizar a sonho Olha a gente aqui no GTA Cara Olha a gente aqui no GTA Agora é pra direita mochila Amiga, é pra direita A gente, no GTA, gente É possível realizar sonhos Mostra as casas As casas do GTA, gente Pelo amor de Deus Aqui, ó Essa casa aqui, ó Não, não é essa não, né? O que? É essa aqui Não, não é essa Não é essa Já roubei muito carro aqui Né, amiga? Sim Gente, vem pra Califórnia Só dá problema É Assim, só dá problema Só dá penico Mas tá tudo bem Gente, estamos na faculdade Aqui, ó A Universidade do Sul da Califórnia As pessoas aqui As pessoas aqui são bem normais Assim, entendeu? É só isso Menos normal A gente vai lá, ó Caralho, mano Ver o jogo de vôlei Essa é uma das faculdades mais tops, né? Daqui da Califórnia Universidade do Sul da Califórnia E é isso Vamos lá ver qual vai ser Espero que Seja um bom jogo Pra gente ver, né? Olha que legal, gente Meu Que da hora Ela é boa? Gente, isso é uma D1 Olha a estrutura De uma faculdade Na parte do vôlei De uma D1 A gente vai mostrar Isso aqui no canal Olha isso aqui Mano Eu tenho que entrar dentro Amiga, vamos entrar aqui dentro Vem Caralho Olha isso que pica, mano Mano Ai, eu quero uma camisa Meu Deus Eu quero uma camisa Eu tô surtando Gente, eu quero Gente, olha essa aqui Gente, meu Deus Olha os banézinhos Cara, que lindo Que maneiro, mano Olha o tenis Amiga, olha esse chapérezinho Mano, é tão legal Nossa, 45 Ai, gente Eu tô pirando Amiga Quem sabe essa não vai ser a sua Amiga, eu não tenho Não tenho idade pra ter uma Se não, eu ia tentar Com ela morando aqui Eu ia tentar algum rolê E a Julinha vai apagar a pipoca? Não Cadê a pipoca? Quanto que é? A Julinha tá sem Quatro dólares Meu Deus Olha isso Gente Gente, essa aqui é uma faculdade dos sonhos mesmo Gente, foi organiza Amiga, tenho certeza Júlia Amiga Caraca, amiga Quer que eu chegue aqui, amiga? Nossa, mano Meu sonho Morar aqui nesse lugar Mano, parece que a gente tá num jogo profissional Maracanazinha, amiga Maracanazinha Mano, Maracanazinho real, Julinha Aqui Aqui? Meu Deus, Julinha Amiga Amiga Imagina Ah, é só aqui Nó Tá ruim Então Gente, olha isso! Gente, olha isso! Gente, olha isso! Gente, isso aqui é um paraíso! Isso é só uma faculdade! Isso é só uma faculdade! Tem noção disso? Gente, as meninas foram tirar foto aqui, ó! Estamos em Hollywood! Como a gente não vai parar aqui por muito tempo... Eu parei o carro aqui, tô esperando elas lá tirar foto porque eu já tirei aqui, né?